Fazendo o chamado para que as centrais sindicais assumam a sua responsabilidade. A luta da educação, da defesa da educação, sujeitos sociais protagonistas dessa luta estão dando o recado corretamente, estão fazendo o que deve ser feito para defender o país. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma tarefa da visão pela esquerda, que a gente convencionou chamar esses vídeos de conversas sobre a situação política nacional, a evolução da situação, as tarefas políticas que decorrem dessa evolução. Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho, o presidente Jair Bolsonaro está visitando a Argentina. Ele está indo lá apoiar o Macri, ele foi sempre apoiador do Macri. A Argentina, o Maurício Macri foi o presidente eleito, apoiado por toda a grande mídia brasileira, pela burguesia brasileira, como aquele que iria tirar a Argentina da crise, fazer a Argentina progredir. Enfim, foi anunciado como a grande salvação para o nosso vizinho aqui do Sul. E, bem, o resultado é que a Argentina, no ano passado, teve uma queda de 2,5% do PIB. No bruto, este ano vai ter o PIB novamente em recessão. E a Argentina viveu a quinta greve geral. Nesses dias, a Argentina fez a quinta greve geral contra os planos neoliberais do Macri, planos neoliberais que submetem a Argentina aos interesses do Fundo Monetário Internacional, aos interesses dos banqueiros. O plano neoliberal do Macri é o plano que o Bolsonaro apoia e quer aplicar no país. Já não deu certo na Argentina, não está dando certo na Argentina. Em outubro, nós vamos ter eleições na Argentina e o Macri vai perder. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Macri vai ser derrotado na disputa eleitoral da Argentina. E agora o Bolsonaro vai hoje para a Argentina e certamente será recebido com protestos importantes das organizações de direitos humanos, do movimento de mulheres, do movimento antirracista e das organizações e dos partidos políticos de esquerda. Certamente nós vamos ter fortes protestos em Buenos Aires. Eu já vi manifestações mostrando que o Bolsonaro, com sua política de ódio, não é bem-vindo em Buenos Aires. E nós, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a chamada greve geral no Brasil. Está programada uma greve geral, uma greve geral convocada pelas centrais sindicais. É muito importante essa greve geral, o engajamento de todos, para que ela seja de fato uma greve geral forte, como foi forte a greve geral da Argentina. Isso é uma responsabilidade das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical, da OGT, enfim. As centrais sindicais precisam cumprir essa sua responsabilidade e preparar de verdade uma forte greve geral para o próximo dia 14. É muito importante que a gente tenha em conta que no Brasil há um processo de enfrentamento, de lutas, que também tem o palco das ruas como elemento importante na determinação da relação de forças. Isso já vem de algum tempo, desde junho de 2013, a ideia de que as ruas são um palco da disputa política e do estabelecimento das relações de forças e das mudanças das relações de forças entre as classes sociais, entre os setores sociais, entre as ideias, enfim. Ela está estabelecida no Brasil de modo muito contundente. E nós, na última vez que nós fizemos essa atividade aqui, a visão pela esquerda, nós fizemos uma denúncia de que o presidente Bolsonaro havia convocado para o dia 26 de maio uma manifestação golpista. Foi efetivamente esse o caráter da manifestação do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, agora indo para a Argentina, ele lá, na verdade, combina... O Bolsonaro é neoliberalismo mais autoritarismo na enésima potência. Então, ele é o defensor do projeto Macri, que tem levado à falência da Argentina, mais autoritarismo. Na verdade, o grande modelo do Bolsonaro é o modelo do Pinochet. Mas, felizmente, não é simplesmente a vontade do Bolsonaro que determina a situação política nacional. Embora ele produza estragos terríveis na situação nacional, a vontade dele e a política do Bolsonaro não é a única que está jogando. No dia 26, ele fez uma manifestação, que era uma manifestação estratégica para a sua orientação política. A orientação política, nós temos dito e denunciado, a orientação política do Bolsonaro é neoliberalismo mais autoritarismo. O neoliberalismo autoritário com estratégia de liquidação das liberdades democráticas, com estratégia de liquidação da possibilidade de haver um processo de organização e de auto-organização dos trabalhadores, da juventude, do movimento comunitário, do movimento negro, do movimento de mulheres. Enfim, o Bolsonaro não quer dar tempo para que haja uma maturação do processo de desenvolvimento de novas lideranças, de novas vanguardas e de uma nova orientação política que, em última instância, só pode surgir no Brasil se houver protagonismo desses setores, desses sujeitos sociais. Juventude, movimento de mulheres, movimento dos trabalhadores, movimento comunitário. Enfim, um processo de base e de auto-organização que vá produzindo lideranças, que vá produzindo programa e que vá, portanto, renovando o debate de ideias, inclusive renovando a esquerda brasileira que necessita ser renovada. O Bolsonaro, no dia 26, fez um teste, ou seja, para impor essa agenda. E, desse ponto de vista, o dia 26 fracassou. O dia 26 não fracassou do ponto de vista da relação do Bolsonaro com o Congresso, porque nós temos um Congresso tão submetido à agenda neoliberal, porque é um Congresso político de maioria favorável à agenda neoliberal, por isso que a maioria do Congresso é a favor da reforma da Previdência, por isso que a maioria do Congresso foi a favor da reforma trabalhista. Enfim, nós temos um Congresso majoritariamente dominado pela lógica do capital e dominado pela lógica do neoliberalismo. E, nesse sentido, há uma coincidência entre a agenda do Congresso e a agenda do governo. Eles têm muito atrito entre eles, pelo protagonismo e também porque o Bolsonaro quer ir além. O Bolsonaro quer impor uma agenda política autoritária no país. Então, o dia 26 não conseguiu impor essa agenda, não conseguiu fazer a relação de forças se inverter para o lado do bolsonarismo. E é preciso lembrar também que nós temos vindo de uma análise sobre a relação do governo, a popularidade do governo que tem caído, caiu bastante, caiu junto ao povo, caiu junto aos seus eleitores, caiu junto, inclusive, aos setores burgueses que veem no despreparo do Bolsonaro uma incapacidade de fazer a economia brasileira se levantar. Percebem que não adianta só a reforma da Previdência para haver retomada dos investimentos. Então, há uma preocupação também na classe dominante em relação à situação econômica e o despreparo do governo. Mas o dia 26 não conseguiu, portanto, alavancar o governo na sua agenda autoritária, permitiu o governo, sim, estabelecer uma relação com o Congresso, mas eles têm uma certa agenda comum. Mas dia 30 é importante que se diga, e com isso a gente vai fechando, dia 30, não só o 26 teve uma resposta muito mais forte, ou seja, contra o 26, ou seja, o dia 30 foi multitudinário. E é importante que se diga, porque a agenda do movimento estudantil é uma agenda de ascenso. O 15 de maio foi algo muito forte, o 30 de maio foi algo muito forte, e depois nós vamos ter ainda, no caso em julho, o Congresso da UNE, que certamente vai ser um momento importante para preparar as mobilizações do semestre que vem. Então, a gente vai ficando por aqui, vamos acompanhar esse processo de construção dessa greve geral, fazendo o chamado para que as centrais sindicais assumam a sua responsabilidade. A luta da educação, a defesa da educação, os sujeitos sociais protagonistas dessa luta estão dando o recado corretamente, estão fazendo o que deve ser feito para defender o país. As centrais sindicais precisam cumprir o seu dever, e nós vamos acompanhar, vamos apoiar, e vamos desenvolver muitas atividades para que essa jornada de luta seja vitoriosa. rumo a 14 de junho, greve geral contra as reformas neoliberais e contra esse governo neoliberal e autoritário.